Falta pouco tempo para o fim da campanha de vacinação contra a gripe e a Sônia, que é doente crônica, teve que apertar o passo em busca de imunização. Eu fui adiando, adiando, adiando. Aí, é porque você me veio com meu irmão, né? Aí eu falei, hoje nós estamos marcando todo dia. Falei, hoje nós vamos. Tenho que me cuidar mesmo, eu me cuido mesmo. Ela faz parte do grupo prioritário que registrou o menor índice de vacinação, o de doentes crônicos. Apenas a metade se vacinou. Os dados mais recentes são de terça-feira. Veja na tela. No topo da lista dos imunizados, em Limeira, estão as mulheres que deram à luz em até 45 dias. 92% delas foram vacinadas. Depois, vem as crianças, com 70%. Em seguida, estão os idosos, com 66,4% de imunização. Até agora, receberam a dose da vacina 63,4% dos profissionais de saúde e 61% das gestantes. Todo ano, nós temos muita dificuldade de atingir a meta dos 80%. Quando você compara grupos separadamente, até teve uma melhora em relação ao ano passado. No geral, 66% das pessoas indicadas para vacinação receberam as doses na cidade. Em 2012, que também não teve a meta atingida, foram vacinadas 74%. A recomendação do Ministério da Saúde é atingir 80%. Enquanto campanha, nós temos uma meta a atingir até o final dela, que é o dia 17. Agora, nada implica, nada impede que a pessoa possa tomar depois, tendo vacina nas unidades. Mas o que vier depois, ela já não entra mais para cálculos. Então, é preciso que as pessoas venham até o dia 17 para se vacinar. Nesses últimos três dias, aonde elas podem se vacinar? Todas as unidades de saúde que têm uma sala de vacina, no horário das 7h30, 11h e 12h64. Recentemente, duas mortes pela gripe H1N1 foram registradas na região, em Campinas. Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, cuidados simples podem evitar a transmissão. Lavar a mão, usar o álcool gel, ter medidas de higiene, elas vão refletir, sim, numa redução de doenças, qualquer que seja, de transmissão de pessoa a pessoa ou de objetos. Então, lavar a mão, ela é fundamental para qualquer tipo de transmissão de doenças.